Agora são 11 horas e 51 minutos e a gente começa essa edição falando sobre o aplicativo de celular Olho na Bomba, que pode voltar a funcionar para a alegria dos consumidores. A ferramenta ajuda na pesquisa do preço dos combustíveis, mas foi desativada no início do mês por uma decisão judicial. O APP, que é de responsabilidade do Ministério Público de Goiás, pode passar a ser responsabilidade do PROCON Goiás. Para a gerente de atendimento do PROCON, o aplicativo é uma ótima ferramenta e em quase um ano ajudou o PROCON a notificar mais de 500 postos, que apresentavam divergências do valor divulgado no aplicativo do valor cobrado no posto. A Procuradoria Geral do Estado já está minutando um projeto de lei, uma nova lei atribuindo ao PROCON Goiás a responsabilidade pelo gerenciamento dessa ferramenta, uma vez que é de interesse público de todos os consumidores do Estado de Goiás e também porque facilita a nossa fiscalização, trazendo mais agilidade, mais celeridade. O Sindiposto conseguiu na Justiça uma liminar que suspendeu a lei que obrigava os donos de postos a informarem o valor dos combustíveis. O sindicato disse que os empresários eram multados, mesmo seguindo todo o processo de alteração dos valores. O deputado estadual Eduardo Prada apresentou um requerimento pedindo para alterar a lei estadual 19.888 para que os donos de postos voltem a informar os valores e o aplicativo fique para o PROCON. Um novo projeto de lei que nós vamos apresentar na Assembleia Legislativa. A Procuradoria Geral do Estado já está estudando a minuta para apresentar conosco lá na Assembleia. E aí nós vamos sanar qualquer tipo de problema e essas quase 700 mil pessoas que diariamente fazem o download durante esse período e a consulta em relação aos preços dos postos vão ser beneficiados e o consumidor não vai ser prejudicado no Estado de Goiás. Para o deputado, a ferramenta é de suma importância para os consumidores. Ele dá credibilidade para o trabalho, assim credibilidade para os comerciantes, ele incentiva a pesquisa e tende ali a incentivar a disputa de mercado que o preço acaba baixando. Enquanto isso, nos postos de Goiânia, mesmo a Agência Nacional do Petróleo anunciando queda nos preços dos combustíveis, os motoristas ainda reclamam do valor pago no litro do etanol e da gasolina. O preço continua a mesma coisa. Faz serviço, encheu o tacho? Tá difícil. A gente trabalha com aplicativo, tá fácil não, carro 1.8. Abastece com álcool ou com gasolina? Só com álcool. Gasolina não dá para abastecer, o tanto que a gente anda não dá para abastecer não. Tá difícil, né? E esse aplicativo realmente ajuda o consumidor.